Olá, meu nome é Marco Antônio Fabra, eu sou consultor em engençamento de projetos, já atuo há mais de 25 anos no mercado, em vários tipos de projetos, mas muito mais focado também em projetos de tecnologia da informação. Eu sou professor em instituições de ensino, como FGV, PUC-Rio, entre outras, e sou a Esquema Master, certificado Plexin. E eu queria falar um pouco com vocês sobre esse nosso curso. Eu sei que alguns de vocês podem ser PMPs também, ou estão acostumados a trabalhar com projetos, e eu pergunto, vamos ver se isso acontece com vocês também. Seu projeto estourou o cronograma, seu projeto estourou o orçamento, isso acontece aí com vocês? Se acontece, seus problemas acabaram. Quando você passa a trabalhar com um framework ágil, e o Scrum é um dos mais reconhecidos aí no mundo, você tem uma série de ações que acontecem, que podem fazer com que você tenha uma melhor previsibilidade e um melhor controle financeiro. Nesse curso, a gente vai aprender ferramentas técnicas para que você possa atuar com maestria nessa função, que não é nova, ela já está sendo bastante real em grandes empresas no mundo e no Brasil. E esse curso é muito focado nisso, ou seja, não é só teoria, tem parte prática, exercícios resolvidos com o meu comentário, onde a gente discute isso. Tem também simulados para você, tem toda uma parte prática que você tem que fazer. Você vai estar conhecendo todos os conceitos, os papéis do Scrum Master, quem são as pessoas que atuam nesse framework ágil, como fazer a implantação do mindset ágil, quais são os problemas, quais são as boas práticas, qual é a ligação que você tem do Scrum com outros frameworks ágeis também, e com o próprio PMI, e com o próprio escritório de projetos, e com o ITIL. Enfim, uma gama de informações riquíssimas para você que está fazendo o curso. Nesse curso eu vou desmistificar os paradigmas acerca do framework ágil. Não só mostrando para vocês quais são os conceitos, como o que é um sprint, o que é uma release, o que é o product owner, o que é o backlog do produto, mas mostrando que o framework ágil não é o que muitas pessoas pensam que é uma zona que não tem organização, muito pelo contrário, tem uma preocupação muito forte com organização, e você realmente consegue mais agilidade na gestão dos seus projetos. A Scrum não é um modismo, Scrum não veio para ser algo que depois vai ser esquecido. Trabalhar em frameworks ágeis é uma realidade. E só para vocês terem uma ideia da importância que é ser um Scrum Master, o próprio PMI, que é um dos órgãos mais reconhecidos em gestão de projetos do mundo, na sua próxima edição do PMBOK, que é a sétima edição que vai sair em 2020, já está incluindo dentro do seu conteúdo um framework ágil. E mais, a Voito tem um diferencial muito interessante, porque ela não abandona o aluno, você não contrata o curso e faz online no seu tempo e se vira. Não. Aqui existe uma ferramenta chamada Voito Connect, onde a gente tem contato com vocês o tempo todo. Vocês podem mandar dúvidas falando com a gente por e-mail, ou por texto, por imagem, por vídeo, enfim. Nós estamos sempre preocupados em que você tenha excelência. Você fazendo os simulados, tirando dúvidas, a gente vai estar com você o tempo todo até o final, que é a obtenção da certificação. Isso é uma característica da Voito. A Voito, em todos os seus cursos, que ela ministra, ela tem essa conectividade muito alta junto com os seus alunos. Inscreva-se hoje e se torne um Scrum Master. Inscreva-se hoje e se torne um Scrum Master. Inscreva-se hoje e se torne um Scrum Master.